Acho que essa é a saideira, hein, guys? Já estamos cansados, mano. Jogar na platina cansa, velho. Por que jogar na platina cansa? Não, jogar em live cansa, na verdade. Eu falei brincando, mas é que jogar em live cansa muito, velho. E depois o TFT vai ter o quê? Cama! Nossa, eu não comprei, cara. Eu não comprei, cara. Tá, vai vir gol de 100%. Nico 3 com Vanguard, Ganja de Tristana e Amigo. Cara, é que assim, a cúpula da Nico só aprecia se você tiver um setup perfeito, mano. Tipo, Nico 3, Nautilus 3, itens bons. Ah, mano, não me mostra isso que eu já fico aqui, ó, no TK, mano. Não me mostra isso, velho. Não dá, velho. Pensando em cada movimento aqui. Calma aí, velho. Ah, mano, quem veio aqui pra ver eu perder, mano, chegou a hora, velho. Chegou a hora, mano. Pode comemorar aí já, velho. Ripamos, mano. Ripamos. Estamos de TF e QR. Não, eu não vou deixar de fazer, cara. Eu não vou deixar de fazer, velho. Não tem condição, mano, de eu não fazer. Tá, só que eu já postei minhinha, só é. Então é muito, filhão. Ah, mano, meus TFs são... Não, 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 não. Para, velho. Ah, cara. Estamos sendo boicotados, velho. Pedimos 6 e não tínhamos nada, velho. Basicamente foi isso que rolou aqui, velho. Vocês viram que foi close, mano? Eu acho que a gente vai de Open Forte aqui. Open Forte não. Priorizar a economia. Eu poderia comprar isso, botar a Elise, mais o Keeper, mais eu quero economia aqui, velho. Ah, eu não vou fazer o item que eu quero continuar perdendo, na verdade. Cara, só mais dois TFs, cara. Eu não tô pedindo muito, velho. Ai, cara, deixa eu arrumar o texto aqui, mano. Já vou me preparando, velho. Tá, matamos algumas unidades. E aí, Piero, como é que você tá? Deixa eu arrumar o texto, fazer uma piadinha. Não tá vindo, não tá vindo, tá saindo, mano. Não tá saindo, mano. E se eu fizer TF, Carrier e 4 Spirits, mano? Monstro, né? Por favor, senhor Luxúria, por favor, velho. Fica forte, mano. Por favor, senhor Fortuna não, senhor Luxúria, cara. Eu tenho que pôr pra pular aqui. Pula nas minhas peças, mano, pula. Não, velho, não, mano. Ah, cara. Ô, Janinha? 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 Tá. Eu faço? Que isso, Rafael? Tamo junto, mano. Muito obrigado pelos dois meses. Perdemos? Ganhamos, né? Tamo junto. Muito obrigado, mano. De verdade. Perdemos o gold aqui, né? Tudo bem. Pô, precisava de itens bons, cara. Esse arco me trollou muito, velho. Mano, como que tem neco que tem menos vida que eu, cara? É isso que eu tô me indagando nesse momento, velho. Tá. 46, 47, 48, 49. Ih, perdeu a streak, hein? Perdeu a streak, hein, filhão? Tem um cara de Aurélion, né? Esse aqui. Ele vai de mage, mano. Cadê? Esse aqui? É. Vai de mage. Que é um poder muito grande, mas eu tô com medo de ficar sem itens no TF, velho. Isso que é foda. Porque eu dropei arco, mano. Puta merda, velho. Aqui eu preciso urgente, velho, de... Fiquem de sustento pra ele, velho. Ah, mas não tem bastão. Eu não vou pegar PF, não, velho. Eu tô prestes a fazer uma compa insana, tá? Héroes. A câmera é só pros subs, mano. Tá vindo, hein? Tá vindo, mano? Relaxou, relaxou, gás. Relaxou, gás. Ninguém fica nervoso, mano. Vai, moleque. Ai, moleque. Olha a comp do pai, velho. Olha a comp... Moleque, nunca estivemos tão grandes, mano. Eu não vou fazer isso porque eu quero uma GI, eu acho, mano. Ou um Goob, velho. Sei lá. Eu tenho TF3, tá ligado, mano? Tipo, eu tenho um TF3 aqui pro aleatório, velho. TF3 não faz nada pra mim mais. Vamos, Olaf? Ah, mano, essa partida vai pro YouTube, velho. Eu já vi tudo. Isso aqui, mano, isso aqui se chama uma gameplay flexível, tá? O Sony, nesse momento, mano, tá comemorando. O Sony tá comemorando, velho. Os 20K mais bem investidos, velho. Opa. Tá, calma. Tá, calma. Tá, 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 calma. Eu tenho que dar reforje nesse arco. GI, velho. Vem uma GI pro TF. Essa comp não faz sentido, velho. Essa comp não faz... Cara, eu nunca fiz uma comp tão sem sentido na minha vida, cara. Eu juro, pô. Eu juro, velho. Ó, a Strat aqui é nível 8, vende o Brown, põe 7 mages com o Aurelion pra procar negócio, né? Cara, não é só um Olaf Mago. É um Olaf Mago assassino, filho. Respeita um pouquinho o Olaf, velho. O que tem cola do Olaf Mago assassino diz que Madora o Alba do Dragão não existe. Ele não pode te pegar. Cara, essa foi a melhor partida que eu já fiz na minha vida, cara. Sério, velho. Sério mesmo, cara. Que isso, mano? Eu achei que eu era off meta, velho. Eu achando que eu era off meta. Até apareceu o Sr. Luxúria, velho. Sr. Luxúria vem aí pra debochar no meta, viu? Vamos, Olafão. Vamos, Olafão. Outra espátula dá pra fazer coisas, hein, mano? Ah, não veio, cara. Que bad. Tá. Isso aqui eu não ligo, isso aqui eu não ligo, isso aqui eu não ligo. Eu quero o Aurelion, velho. Olha o Tef, mano. Pô, vocês estão... O Tef, o Tef, mano, não tá recebendo o devido mérito, velho. O Tef não tá recebendo o devido mérito, velho. Tef duelista. Dá pra fazer Tef duelista se eu pegar o Trynda. Qual é o Slayer? Nútil que é o Darius. É verdade, mano. Tef é Assassin, mano. Ele tá de Gauntlet. Tef, Assassin, entra, mano. Nossa, eu preciso muito de uma lufa, velho. Mano, deixa eu ensinar pra o senhor no Shuri aqui, velho. Sério. Aurelion Low Bundy. Olha a minha comp, filho. Olha a minha... Cara, eu não me conformo com o que eu tô fazendo aqui, cara. Eu não me conformo, velho. O que que tá acontecendo aqui, cara? Como assim eu tô ganhando? Eu tô literalmente enorme, velho. Eu tô literalmente enorme. Meu Deus! Cara, mas é o item de cura do meu Tef, cara. Guys, é o item de cura do meu Tef, velho. Guys. Guys. Meu Deus! Meu time sumiu, velho! Ah, não. Ah, não, velho. Eu vou voltar muito mais... Eu vou voltar muito mais bravo, velho. Tá, eu preciso pegar nível 9. Nível 9 é Dragon Soul 7 mages, velho. Preciso pegar nível 9, mano. Relaxa, relaxa. Pra que a gente perdeu, cara? Do nada eu tomei 80k de dano, velho. Eu não entendi nada, velho. Meu Deus, mano. Os platinas vêm forte, velho. Os platinas vêm forte, mano. Shivana 3, pô. Com 30k fazendo Shivana, velho. Tá. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, gente? Tá, isso é bom, isso é bom. 60 de gold pra upar e por mage. Pronto. Nossa compra está feita. Ah, mano. Olha a cara do cara, velho. Meu Deus! Fala dele, mano. Fala dele, velho. Fala dele. Critica, critica mais, mano. E quem de duelista entra, velho. Né? A gente precisa do Trinda, velho. Precisa do Trinda. Tá, a gente só precisa do Trinda, velho. Vai vim, vai vim, né? Ele vem, ele vem. Aqui tá a critar, né? Obviamente, na cara. O Marechal a gente já enfrentou. Mano, olha isso aqui, velho. Cara, o Marechal vem forte, viu, velho? Mano, como é que o cara fechou aquela Shivana 3? Eu não tenho a menor ideia, pô. Não existe aquela Shivana 3, pô. De verdade mesmo, velho. Safe. Safe. Relaxou, relaxou, relaxou. Trinda. Acabou. 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 Entreguem as taças, porque essa partida tem dono. Podem entregar. Podem entregar, velho. Essa partida aqui tem dono, tá? Sete magos, quatro assassinos, três dizimadores, três almas dragão, dois duelistas, TF3, slow whole carrier, assassino, junto de um Olaf mago, assassino e um Aurelion duelista. É tudo que você precisa pra comp funcionar. Tá dando ruim, galera. Tá dando ruim, galera. Esse cara veio pra counterar a gente, mano. Esse cara veio pra counterar a gente, mano. Meu Deus, guinço no Aurelion. Esse cara vem forte pra counterar a gente. Mano, tem um cara de TK3 de duas ZZHOTs, cara. Por que que tão counterando a gente, cara? Esse Aurelion tá quente também, hein? Vamos aqui pra vocês não, mano. Tá. Tá. Vamos lá, vamos lá, velho. Vamos lá, foco, 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 foco. Vou fazer isso aqui, óbvio. Tem esse cara aqui, ele tá muito forte, mano. Você é louco, velho. Esse cara tá muito forte, velho. Esse cara aqui é patético, pô. Tadinho, tadinho. Tadinho no banco, velho. Foi mal, WLD. Foi mal, foi mal, velho. Tu não vai conseguir resistir ao meu poder do meu TF3 Slowhole Mage, seguindo do meu Olaf Mage Assassino e o meu Aurelion Duelista. Mas você tentou, velho. Você tentou. Não é o que vocês querem, né? Não é o que vocês querem, né? Não, né? Imaginei. Mano, esse cara aqui tá muito embaçado, cara. Como é que eu vou ganhar desse cara aqui, velho? Sério, tipo, eu realmente não sei, velho. Não, é contra ele. Ele inverteu o lado ainda, cara. Ai, meu Deus. Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Vamo, time. Vamo, time. Vamo, time. Tá. Pequenos fogos, mano. Pequenos fogos, velho. Cada movimento aqui pode custar o jogo, velho. Como é que eu vou ganhar desse cara aqui, velho? Mano, olha o senhor Luxúria, cara. Que porra é essa, velho? Olha o senhor Luxúria, cara. Meu Deus, mano. Socorro. Socorro, cara. Vai, olha aqui, por favor. Por favor. Não! Ah, cara. O Platina vem muito forte no meta, velho. Top 4. A rapininha permanece viva. A rapininha permanece viva. Espátula? Meu Deus. Infelizmente não vai dar pra fazer isso. Meu Deus. Não, acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena, velho. Acho que a gente só fica gotrando a Sá assim mesmo. E eu não sei, cara. Eu não sei, na verdade. Tef? 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 Vamo, porra! Meu Deus, cara. Sim, vou tirar o TF Chosen Mage. Pode deixar, cara. Que tá dando 10k de dano por round. Olha o Aurélio não batendo, fiado. Ah, meu Deus. E agora, velho? Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu acho que assim é melhor, cara. O Aurélio é a minha esperança pra ganhar contra ele, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ah, cara Ah, velho, so close So close, mano Não, mano Acabou nessa história, velho Foi uma das partidas mais da hora que a gente já teve, velho Você é louco, mano Foi muito massa, velho